Viva malta, eu sou o stand-up com a mídia e o meu nome é Ruben Branco e no vídeo de hoje vamos ver tudo aquilo que aconteceu no quinto episódio da terceira temporada ai quase que estava para fazer tudo uma vez dos morangos com açúcar o episódio começa com a Gabi e com os ebuleias enrolados na praia muito fofos, para que é que esta cena serviu? Para nada no máximo fez-me alguma confusão só ver a Gabi cheia de areia no cabelo corta para o hotel onde a gente vê outra grupo de jovens a chegar tendo em conta que esta é a segunda cena porque é que a primeira foi uma cena da Gabi e dos ebuleias aos beijos durante um minuto? não sabemos, deve ser porque fica bonito mas pronto, a gente vê a malta a chegar e eu acho que este grupo é composto por pessoas com um grande atraso mental porque raio é que a Alice está a falar com estes jovens como se fossem crianças do quinto ano não são pá, não são notoriamente isto é malta de 18+, tá? já não precisam do papel a assinar para um encarregado de educação, pois não? pronto, então não os tratem como crianças é que senão de repente isto fica estúpido quase tão estúpido como a pipa que voltou pipa e porquê é que eu digo que a estúpida pipa tem voltado? a Soraya tinha morrido logo depois de acordar do coma pois é, normal, não é? estou assim, estou aqui muito bem, estou de férias ai, ai, a minha mãe apareceu num barco é pá, vou com ela, vou com ela ela está em coma, então que se foda vou voltar para as férias, volta para as férias ligam-me, olha a tua mãe acordou do coma e eu, ei que caralho, vou para o hospital, olha a tua mãe morreu e, pois, não há muito para se fazer, não é? está bem, então vou voltar pois a gente ouve que no dia a seguir ao falecimento da Soraya a polícia descobriu provas que a envolviam no esquema dos bebés implicavam diretamente na venda dos bebés que é uma coisa que então dá mesmo vontade de um gajo voltar para as férias, não é? e a minha mãe morreu ela estava envolvida num esquema de venda de bebés no qual está envolvido o pai de uma amiga minha que algumas amigas minhas foram raptadas que uma delas morreu olhe, vou para a Vila Nova de Mil Fontes e adivinhem quem é o principal suspeito? adivinhem quem é o principal suspeito? Miguel Navarro estive com a minha tia nessa noite e a pior parte de ser o Miguel é quem interroga o Miguel portanto, depois da discussão foi-se embora e não voltou a vê-la porque eu não sei porque é que o Miguel está a ser interrogado por um polícia dos anos 80 calma, Miami Vice porta para o Miguel que saiu de lá foi para o resort chegou ao resort e vê a Pipa vê a Pipa vai ter com ela minha prima claro, a Pipa está a mãe dela é que morreu não sei se a malta se esqueceu que a mãe dela morreu mas morreu só que a Pipa está com um bocado de mau feitio porque o Miguel depois até comenta com ela não sabia que tinhas voltado não sabia que já tinhas voltado como quem diz foda-se, a tua mãe morreu e estás cá só que a Pipa com o mau feitio típico dela responde então vou embora quando descobrir o que é que fizeram à minha mãe possivelmente enterraram-na está porque ela morreu possivelmente já foi enterrada porque ela morreu e tu estás aqui e já foi o que fizeram à tua mãe ou cremaram uma das duas coisas só que o Miguel fica logo todo picado ai o que é que tu queres dizer com isso o que é que isso quer dizer? eu acho que eu tenho alguma coisa a ver com isso mano ela quer dizer que ela suspeita a ti tá eu acho que às vezes as personagens dos morangos são mais estúpidas do que parecem falarem coisas estúpidas corta para a Olivia que está no meio do nada a olhar para ninhures e nisto chega ao bonzinho estás bem? o que é que se passa? tens uma pessoa a perguntar estás bem o que é que se passa? eu gosto muito estás bem o que é que se passa? já tivemos o Miguel com a pipa e agora este foda-se a malta preocupa-se muito pois também gosto muito do facto da Olivia estar ali parada no meio do nada assim e do nada ele apareceu como é que a encontrou? não sei se calhar me deu-lhe um GPS na xoxa e entretanto a Olivia responde ao gajo nem sei muito bem do que mas eu preciso de fazer alguma coisa aqui a resposta completa que ela disse eu não posso usar por direitos de autor o que ela lhe disse foi eu não consigo acusar alguém sem ter prova não sei estou estou à procura estou a tentar perceber nem sei muito bem do que mas eu preciso de fazer alguma coisa e baza ou seja ela está sozinha no meio do nada subitamente subes o bonzinho pergunta o que se passa ela responde palavras que isto é uma resposta é uma palavra levanta-se baza não se despede e o outro burro que chegou mais tarde fica assim olha para o caralho imaginem isto na vida real a Olivia estava a passar por uma fase difícil? não era só uma mal educada do caraças entretanto nós temos é o Miguel o Harry o Santiago e o Zé Maria que estão à conversa lá no resort quem é que chega? nosso Bruno vou-te só avisar uma coisa estás a chatear a minha irmã com as tuas merdas eu parto a cara toda é isto meu mano o gajo veio com o sangue no olho o gajo vinha mesmo para lhe dar e não veio sozinho o gajo trouxe ali os dois cães vai vai ataca ataca pincher e acabou esta brincadeira da merda de roubo das joias que eu já tenho a polícia à perna pois pá mas por acaso parecia mesmo que estavas envolvido no roubo das joias tá porque se não estás explica porque é que não estás se estás foda-se porque estás tá as joias vai ser o menor dos teus problemas quando eu provar queres documentos a lixar a vida não pá olha que eu acho que um gajo ser provado que ele andava a roubar joias é mais grave do que ele ter um drone digo eu só que o Bruno tem aqui um argumento forte para ganhar esta discussão que é o quê? não te passa o Bruno dá um soco a alguém dá um soco ao Miguel boa cena só que corta logo achei mal aqui achei mal corta para a pipa a chorar no ombro da Luana o que é que elas dizem? nada só vês a pipa a chorar no ombro da Luana a seguir vês a espanhola a voz off a Cris e a Emília a comer qualquer coisa e a espanhola está ali muito triste a contar que ligou para o Fred e atendeu o pai dele que disse que afinal a avó não estava doente eu queria só dizer minha querida isso foi o episódio passado passou uma semana e a menina não sabe nada igual a uma semana ele não atendeu atendeu o pai e você que se foda está bem nisto chega ao grupo da malta nova eu não sei se são amigos do namorado ou não mas já percebemos que é para não gostar primeiro meteram aquela musiquita de merda e segundo eu já vi demasiados filmes de high school e o caraças para perceber quando chega um grupo de personagens que é para a gente não gostar muda a música são muito sorridentes fazem muito barulho é que eu ainda vou emberar a apresentação da Regina Jorge no Mean Girls o Mean Girls devia ser considerado um clássico já agora será que nós temos razão e que eles efetivamente são os animais lá está manientes do caralho o mestre já não tinha dito o mestre já tinha dito que eles eram uma merda dava para ver que eles eram uma merda entretanto a gente tem um momento incrível em que há uma sócia que ativa uma batata para a outra roux a cena é seres mal educado não é tu teres a capacidade de reação de um cato porque o homem está ali a olhar em frente leva-se a batata mas nem olha que se foda a batata mancha de óleo e na camisola que se foda ora a minha personagem não tem emoções caralho entretanto chega a Gabi e diz à malta oi acalmei-vos acalmei-vos animais e os gaios já tiram a comida um ou outro experimentam lá esta merda e ativem-lhe aquela porra e como a Gabi disse à malta para eles se acalmarem vejam lá a resposta aqui do artista e eu comporto-me como se fosse uma fusão de um bad boy com um daqueles secadores de cabeleireiro tem aspecto dessa merda mas fala como uma criança de sete maltinha há pessoas chatinhas diz ele que nem reagiu quando vou com uma batata no lombo foda-se juro que era espetar uma faca nos olhos mano é uma comida a comida nem tinha assim tomou o aspecto é isto que me foda é que a comida nem tinha assim tomou o aspecto queriam o quê? queriam daqueles restaurantes que agora estão muito na moda no tiktok descobri um restaurante secreto não sei o quê nunca viram esses vídeos eu falei disso no meu podcast aqui com uma cena que mais me irritou no tiktok esta semana a malta que faz aqueles vídeos a dizer que descobriu uma merda secreta eu descobri o hotel secreto eu descobri um bar secreto e eu descobri o restaurante secreto oh puta o restaurante está no TripAdvisor como assim descobriste que é secreto caralho tu tiveste chegaste lá é uma parede bateste assim com o guarda-chuva como no Harry Potter e abriu-se o Joe para tu passar não tem uma porta aberta para a rua tem lá uma placa com o nome se eu for à net vou encontrar não é então não é secreto caralho olha de vez em quando deixo-me levar pela raiva mas eu entendo que é bué tipo eu descobri esta coisa secreta que quase ninguém sabe e pois a puta faz-me um vídeo lá dentro e o restaurante está cheio é o segredo mais mal guardado do Porto caralho foda-se parem de dizer que descobriu merdas secretas que não são secretas vocês mentem ao vosso público caralho e há mais coisas que me irritavam no TikTok mas já falei aqui não vale a pena continuar pronto entretanto a Gabi fartou-se daquela merda vazou está a passar ao pé do gabinete a Alice e houve uma discussão do Hugo com a Alice farto ou isso acaba já estamos muito mal e aí estão a discutir não sei o que o Hugo basa e a Gabi vai atrás do gajo oh Hugo não achas que devias ajudar mais a Alice mas tu não achas que devias ajudar mais a Alice e o Hugo diz ajudar a Alice não para ela quer é fazer tudo sozinha para provar que consegue olha eu vou saltar fora olha eu estou farto e quando o Hugo diz à Gabi que vai saltar fora ela fica assim naquela what e vou saltar fora tu és saída do hotel e ainda lhe diz eu acho que vocês os dois deviam falar pois eu acho que isso vocês deviam falar os dois eu não sei se a Alice vai falar com o Hugo mas você já lhe usou o microfone muito muito bom entretanto o Hugo diz que não não vale a pena pá eu e a Alice já nem falamos e depois até culpa a Gabi diz pá tu até tens alguma culpa tu tens uma certa culpa nisso sabes que eu fico com isto na cabeça para estarmos juntos contigo eu percebi que eu estava a passar ao lado da vida é o que eu digo oh tem muito poder tem muito poder entretanto a gente vê o Santiago no quarto e parece que ele está a ressacar aqui eu até estava na dúvida será que ele está a ressacar ou será que ele está a imitar a reação que teve quando leu o guião desta merda pela primeira vez não está mesmo a ressacar afinal está mesmo a ressacar nisto batem à porta quem é a espanhola chega a espanhola e o Santiago precisa de um grande a favor eu preciso de um favor posso levar uma carga a veloz o que é foda sabes que quem escreveu esta merda esqueceu-se que passa uma semana entre os episódios e eu estou há uma semana sem saber nada do Fred e a gente tem de acreditar nesta merda leva-me aí a Lisboa e o Santiago fica foda-se mas está esparva porque o Fred mentiu porque ainda por mais o Santiago ia de mota ou seja a sócia para apanhar a rede express nada Flix Buzz nada leva-me lá e o Santiago diz foda-se mas porque quer falar com o Fred e o Santiago diz lhe manda quer falar com ele liga-lhe estou a foda-lhe foda-se foda-se liga-lhe é preciso ligares a alguém liga a alguém caralho e uma vez mais o Santiago a provar que é dos nossos é isso mesmo pá caralho está foda ó espanhola caralho está foda mas aparentemente não é o caralho do Fred entretanto o Santiago arranca e vai surfar com o Miguel pois é pois é por acaso eu tinha-me esquecido juro que me tinha esquecido que ela é tua tia morreu-te a tia morreu-te a tia está a me ouvir filho morreu-lhe a tia nem interrompe as férias para um dia este maluco a minha tia morreu sim está bem se foda se foda está triste o Duarte então onde é que está o Pedro Teixeira não havia cachê para atravessar a temporada caguei resolvo foda-se ai caralho então é a MCU consegue ir buscar de volta o Robert Downey Júnior e vocês não conseguem buscar o Pedro Teixeira puta que me pariu quem quiser saber a minha opinião sobre a questão do Robert Downey Júnior na MCU basta ouvir o meu podcast porque eu falei disso no final entretanto o Santiago está ali a falar com o Miguel dá-lhe a diga do amante tens de compreender está bem mas tu és um único suspeito do caso o Santiago é o único gajo que cheira a coca para conseguir ter uma conversa calma nisto passa a crise agarrada a outro gajo e o Santiago fica a olhar para ela eu juro que pareceu-me aqui que o Santiago até estava triste por não ter lá ido por isso a minha ideia é antes do final desta temporada haver uma noite karaoke em que a Cris canta para o Santiago o Baba Baby daquela aqui esta música é de 2001 eu hoje estou com umas referências de décadas décadas estou a ficar velho entretanto entretanto a gente vê a voz off lá e o Gil à conversa sobre esta questão do tal grupo de amigos dele que apareceu lá em Vila Nova de Mil Fontes aí a viagem de finalistas resume-se a um autocarro de oito lugares e é para Vila Nova de Mil Fontes a viagem de finalistas e é no verão ao contrário de todas as viagens finalistas esta acontece em julho e agosto não é uma viagem finalistas pá está? não é podias-me dizer assim os meus colegas tentaram ir numa viagem finalista não conseguiram e então arranjei aqui este esquema para eles virem para aqui tranquilo nada contra dizeres que isto é uma viagem finalistas está a mentir está a mentir e toda a gente tem aquele dinheiro que os meninos da Barra têm não é? dinheiro não compra educação já ouvi há muito tempo porque eu cresci num bairro social meu filho não é por isso que eu chego a um sítio qualquer que esta comida de merda aqui e começar a atirar assim para as pessoas tenho vontade às vezes tenho às vezes tenho às vezes tenho um gajo vai comer a série de sítios que esta merda foda-se às vezes tenho mas não o faço tenho dinheiro vamos então pintar aqui os pobrezinhos como se fossem vândalos ah caralhos vos florescem e a Kika diz de pá podiam ser menos agressivos podiam ser um bocadinho menos agressivos ok que eles não são agressivos não são agressivos são estúpidos estúpidos e mal educados não são agressivos são estúpidos agora será que realmente a Kika tem razão e os amigos são uma merda será que o Gil tem razão e os amigos são fixos vamos ver já estou de casa já estou de casa já está de casa meap bêbados na praia ia roubar o material dos nadadores salvadores não pessoal isto é tudo boa gente é tudo boa gente entretanto há merda entre os grupos nisto chega Zé Boleias ele sim já nadou de Salvador para acalmar os ânimes e começa a querer distribuir jura-te o gajo já me assustou tanta gente de chapadão que eu estava à espera que entretanto me batessem à porta enquanto eu gravava o vídeo e o gajo viesse cá a dar-me um chapadão que era uma merda corta para o bar onde o Gil está a falar com a Kika e está-lhe a dizer os teus amigos é que são uma merda os amigos estão super agressivos o pessoal estava só a brincar é uma brincadeira do caralho já estou a imaginar alguém chegar ao pé e dizer olha não realmente a sua mãe morreu morreu afegada morreu afegada não porque estava um grupo de jovens bêbados a brincar com a boia e nós não conseguimos salvá-la mas pronto mas agora como a sua mãe morreu você pode ir de férias para ver o Nova Mil Fondos o que é que acha? ainda bem é que isto não se passa ao pé de um hospital porque também ia ser engraçado vê-los a brincar com macas e máscaras de oxigênio nisto a gente vê o Harry e o Zé Maria lá no quarto deles a deitarem-se há só toalha depois de tomarem banho molhados e não sei o que ali que é uma cena sensual eu sou sincero pode ser e agora vou tentar me dar um bocadinho as palavras com o que vou dizer a seguir não quero ser mal interpretado bem não sou homofóbico tranquilo mas eu achei esta cena um bocadinho demasiado porquê? pá eu entendo que eles são um casal e tiveram a cena deles e o caralho mas é assim vão-se deitar molhados na cama maluco molhados na cama maluco aquela merda vai ficar úmida vai ficar a cheirar a cão e o caralho que vai ficar a um cheiro que não se pode mano secas-te primeiro maluco não vai-lhe a pingar com a toalhita à volta só porque tem abdominais para estar à mostra vão-se foder maluco seca-te caralho não tens um secador em casa? mano pega-te um secador não quer sujar a toalha a toalha é para tu te secares mas não queres queres só meter à volta da pizza ó mano é que depois a cama não dá para tu dormir vais fazer o quê? vais tu mudar as cobertas? não vais por isso é que estás a fazer essa merda porque é um hotel porque se fosse em tua casa tu não fazias essa merda e tu tinhas mais cuidado ai não a gente depois deixa a janela aberta para já ó mano e houve malta que estava a ver esta merda e pensou ui tu queres ver que o Ruben viva para o outro lado? nem a piboy e eles vêm só sabes o que é isto? é um dedo no cu do Zé Maria e do Harry assim que é para provar que eu sou da comunidade eu estava aí bem fodido de tudo agora mas eles estão lá a conversa e tal o Zé Maria a foca o Harry a dizer ah realmente sabes que a cena da relação da Kika que é a voz ó vou lá com o Gil eu acho que ele gosta mesmo dela o Harry fica assim a olhar para o gajo gosta mesmo dela e recorda-se da cena quando ele disse que foi apalpado e o Gil disse não quem gosta não mente olha que quem gosta não mente e o Zé Maria já começa a sentir o toque começa a sentir a pressão e dá-lhe aquela do às vezes as pessoas mentem como é que perder as outras? que é para não perder a pessoa que gostam o Harry ouve aquela merda fica só naquela do não são esses os seus valores menos a Maria entretanto não sabemos qual que era dizer o nome que eles começam-se a comer muito e isto aparece a voz off que está a mostrar um áudio à espanhol o Miguel não foi o único culpado da minha morte há outro que anda aí oh caralho porque é que continuamos a receber mensagens de áudio da Carol como se fosse alguma merda caralho a miúda já morreu deixa ainda estar morta nem depois de morta a miúda tem descanso maluco ah o Miguel é culpado da minha morte e há mais um e há o gajo que te deu um tiro puta estás a ver porque é que ela não fica triste para ela ter morrido não faz falta mentirosa do caralho a gente viu quem deu o tiro a gente viu foda-se conflito isto é gente que é conflituosa só está bem a arranjar confusão entretanto a gente vê a Olivia e o Bonzinho a falar com o pescador ah não sei o que não sei o que mais tudo bem viste a Olivia Olivia não o que é que se passa aqui eu fico triste que eu tenha só dito que não era muito mais disso se eu dissesse se eu vi a Olivia não mas acho que daqui ou um bocadinho ela vai estar aqui na minha pissão sei que isto não podia passar nos Marangos com Oçúcar mas eu podia ter dito algo do género não ainda não vi mas sei que no dia 20 de novembro ela pode estar no teatro sabe a maneira ver o espetáculo Fruta Poder o espetáculo de stand-up comedy feito por Rubén Branco para vocês é verdade já estamos quase 300 bilhetes vendidos vocês são malucos mas está-se bem também só há esta sessão por isso comprem os bilhetes o link está aí na descrição e agora sim vamos voltar para o vídeo entretanto no hotel a gente vê o Orlando antigo polícia judiciária e o Bruno à conversa ao pé da piscina o que é que sabes sobre o roubo das joias? e o Orlando vai ter que o Bruno diz olha lá o que é que tu sabes sobre o roubo das joias e o gajo não sei de nada não sei de nada o gajo começa-lhe a fazer algumas perguntas não sabes nada de certeza e o Bruno diz é que ele recebeu uma mensagem nessa mensagem que dizia que se eu pegasse uma mochila e elevasse para outro sítio eu recebia 200€ primeiro a atenção não está caro e ao menos a mochila foi entregue que às vezes eu tenho encomendas que vêm da Amazon pelo CTT e simplesmente desaparecem puta que pariu o CTT de qualquer forma eu acho que isto não abona muito a teu favor mas pronto já sabemos que pelo menos não é o Bruno que anda a fazer os roubos quem é? aproveito para dizer que estas camisolas estão à venda na Pop Store o link está na descrição e antes que me comece aquela sendo ah Rubem mas eu não sei se a camisola serve serve a mim serve ao ante e a ti não serve estás maluco fica-te bem o ante fica-te bem nisto momento alto do filha da puta do episódio porque o Orlando Baza está lá o Bruninho sozinho na piscina quem é que aparece? Bruninho chegou a tia meu mano porque é que chegou a tia? algumas perguntas que eu até tive de desapontar desde quando é que ela se interessa assim tanto pelos sobrinhos desde quando é que ela soube das merdas onde é que está o namorado dela onde é que estão os sobrinhos que afinal os irmãos destes ou seja que não estavam com eles a gente pensou se calhar estão com a tia não estão nem com a tia nem com estes não estão com os pais certeza que já morreram onde é que estão as crianças ninguém sabe foram vendidas pelo pai da Gabi foda-se entretanto a gente vê que a Gabi está a ser espiada por alguém por quem? também não sabemos porta para a Gabi na praia com a voz off e estão a falar daquele audiozinho que a voz off tem da Carol que ela mostrou à espanhola eu acho que a mensagem é falsa aquele áudio enviado pela Carol que já morreu falso não mas o conteúdo da mensagem não é falso como é que você sabe que não é falso caralho ela recebe mensagens anónimas e diz foda-se isto é 100% verdade é 100% verdade então esta pessoa que eu não sei quem é que se está a fazer passar pela Carol que não é uma cena nada esquisita para quem sabe de merdas está a dizer esta pessoa está a falar a sério e elas estão a ver a conversa a Gabi entretanto diz-lhe paga acho que até devias apagar a mensagem e cagar nessa merda porque isso é mentira devias apagar a mensagem e achas que eu vou apagar a mensagem achas que eu vou apagar a mensagem não sei o que mano do nada foda-se este momento caralho do nada a voz off vê o Zé Maria arranca a correr em direção ao gajo ele filmou a Carol ele filmou a Carol eu sei que ele filmou a Carol e pôs o vídeo na festa o que caralho de onde é que isto vem onde é que ela obteve esta informação como é que ela sabe que foi eu que filmou a Carol descobriu agora já sabia e não disse nada alguém lhe disse agora e a gente não sabe que lhe foi dito agora ela acordou e disse foda-se já sei vi numa bola de cristal e descobri mandou ao Calhas e acertou mano eu juro que esta cena eu fico em mesmo tipo foda-se para lá andei para trás boi das vezes não disse nada boi ela simplesmente do nada sabe tá entretanto o Zé Maria base o Harry vai atrás do gajo começa-lhe a fazer perguntas do gajo olha lá o que é que se passou fizeste isto ou não o gajo começa ali a fazer boi das perguntas o Zé Maria pá não responde fica calado estás a ver o Harry fica tipo mano ok é verdade acaba com o Zé Maria esquece esquece acabou tudo acabou entretanto o Harry passa e o gajo está aí e pergunta mano o que é que se passou mano mais uma discussão eu não quero falar com isso porque uma pessoa pergunta a outra o que é que se passa dica parem de perguntar o que é que se passa parem de perguntar o que é que se passa eu acho que corre melhor portanto a voz off fica assim naquela foda-se achas que devia ter escondido entretanto a gente vê as miúdas à conversa na praia nisto chega o Miguel elas estavam lá à conversa achas que eu devia ter dito aquilo não devia ter dito aquilo quando eu tinha dito a voz off arrependida chega o Miguel o gajo está ali de bom coração bom logo maltratado e a foda-se e aqui é que eu fico maluco com esta merda vira-se a voz off para o gajo mas como é que ela acerta esta merda toda foda-se como é que isto é possível alguém me explica por favor como é que ela sabe esta merda ela já sabia alguém lhe contou recebeu uma mensagem foda-se como é que ela sabe esta merda não sabemos entretanto e na pressão toda o Miguel diz foda-se eu não disse nada e o caralho e apá porque tinha as minhas razões ou seja e depois é aquelas merdas que é ele começa a falar começa a dar merda quem é que aparece Dona Olivia que já devia estar que as pernas a ficar adormentes está tanto tempo sentada em cima do outro minha querida primeiro as pessoas já tinham sido raptadas quando ele descobriu porque ele descobriu no último episódio está no último caralho eu lembro que eu vi os episódios todos segundo assim que ele descobriu a primeira coisa que fez foi mesmo correndo risco de vida ele e Santiago irem salvar-vos ok tá por isso ser este caralho não tem culpa porque eu descobriu depois da merda toda estou-me a irritar muito hoje e estou a suar eu acho que é do calor está muito calor estou-me a começar a irritar que eu irrito-me com o calor estou-me a começar a desidratar foda-se e estou a cheirar mal tenho de tomar banho outra vez é o segundo banho do dia já e entretanto a voz off basa mas não sem antes fazer uma última acusação ao Miguel vocês são homens nojentes que acham que podem fazer o que quiserem connosco o que caralho o que caralho foda-se o que caralho do nada vocês homens vocês homens o que meu coitado do Miguel o gajo está o que é que eu fiz foda-se até eu estou com pena dele nós somos mulheres tem respeito eu não quero dizer que isto foi aquelas frases feministas meio estúpidas e vazias atenção eu não quero dizer que isto foi daquelas frases feministas meio estúpidas e vazias colocadas a ferro mas isto foi uma daquelas frases feministas meio vazias e estúpidas colocadas a ferro mas tudo bem nesse dia à noite nós vimos dois elementos do novo grupo encostados ao bar qual é que é o plano? safagagens e ver a noite toda é esse mesmo meu top G trata as gajas como elas merecem ou não safagagens tu sou lindo e eles ali com esta conversa de safagagens e eles dizem pá então aí porquê que a gente não faz aqui uma coisa mais gira? quem safar mais não paga o resto das férias é isso é isso safagagens a gente quer é gajos meu mano estás a pensar se continuares assim até ao final desta temporada de certeza que a gente vai ver na Tailândia para promover casinos ilegais Ruben simpático entretanto há ali uma conversa nessa noite sobre se a voz off fez bem ou não em ter contado aquelas merdas entretanto o Top G passa a pé não no Lamborghini ao lado da Espanhola olha para ela a Espanhola olha para o gajo até fica assim meio que vai ter que o bacana a gente depois vê o Harry lá sentado vem o Duarte até com ele a dizer olha o Zé Maria não está bem o Zé Maria pegou na carrinha o Zé Maria foi-se embora o Harry diz boy não tenho nada a ver com esta merda o que é que isso tem a ver comigo não estou a perceber Baza também nisto a gente vê a voz off eu já assim isto a Espanhola e do outro é esquisito mas está-se bem o Harry Baza e a seguir a gente vê a voz off vem o Gil ter com ela e ela diz ii mano está-me a doer a cabeça vou ter de me ir embora eu não consigo mesmo venho mesmo muita cabeça e o Gil não espera mais um bocado e ela não não está-me a doer a cabeça e vai-se embora também na direção do Harry e eu fico aí tu queres ver porque a gente depois vê o Harry no quarto sozinho estás a ver ali a ver merdas um telemóvel e eu chorar às vezes também me acontece eu estou a ver aqueles tiktoks tipo de animais abandonados que depois encontram donos é tipo o moço está a ver feliz mas deixa-me também tipo este cantinho me mexia porque ele é muito fofinho mas o gajo está lá fora e do nada a gente vê que a voz off está em direção a algum lado só que antes de chegar a algum lado ela arrepende dá uma volta e está a sair embora está a sair embora toca o telemóvel toca o telemóvel Harry ouve dentro do quarto que foda da puta houve bem com a janela fechada vem abre a porta da veranda e vê a sócia Kika e ela ah então tudo bem Kika onde é que és? entretanto a voz off vai ter com o Harry e diz-lhe pá eu queria só saber se tu percebeste porque é que eu disse aquela merda hoje à tarde eu só queria saber se tu percebes porque é que eu fiz aquilo à tarde e o Harry diz já já pá o Zé Maria mentiu o Miguel mentiu só tu é que disseste a verdade porque é que eu disse? só te posso agradecer e babá babá cheias de papos e eu assim ainda a agradecer à sócia a dizer ah obrigado 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 por teres sido honesta e a gaja e a gaja ali naquela do foda-se obrigado mas não estás chateado comigo isso quer dizer que não estás chateado comigo não me odeias e aí e o gajo diz não 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 te odeia aliás ele não só diz que não a odeia e que não estás chateado como vai mais longe tens a dar des tuas oh oh onde é que a gente já ouviu isto oh este Harry não perdoa se não tomou bem ainda sabe a Zé Maria e tudo vamos embora não há tempo a perder igual vocês podem dizer ah oh Ruben não é nada disso o gajo está só a passar uma fase complicada disse aquilo da boca para fora foi em boca para fora mamão na boca dela nisto corta para a espanhola que está a meter os cornos ao fred com o top G com tanto par de cornos que há aqui nestes morangos com açúcar o último episódio pode ser uma largada de touros nisto corta para a Gabi que está a andar sozinha no meio da noite e aparece um gajo vai repetá-la caem no chão nisto quem é que aparece? Miguel o Miguel ouve os gritos vai lá impede que ela seja raptada ou algo pior corta para o dia a seguir em que eles estão lá no resort e estão a dizer pá foda-se quem é que fez esta merda é que isso aconteceu ela não me disse nada foi ontem à noite e eles estão a acusar um dos elementos lá do grupo ah foi o não sei quem nós desconfiamos que tenha sido um daqueles da viagem de finalista o Ricardo foi o Ricardo quem é o maior quem é o maior sou eu o Ricardo e há isso a dizer pá isso é impossível porque eles ontem estavam a fazer muito barulho aqui é impossível então a gente mandou-os embora e disse que eles continuavam a causar distúrbios e eu disse que eles tinham de sair imediatamente e eu assim que eu ouvi isto eu fiquei dá fora-se estes gajos deram-se ao trabalho de meter aqui um grupo novo e do tirado há um episódio há um episódio em que há aqui ei malta nova e o caralho ala foi o próprio autocarro do resort que lhes foi para a estação ou vais-me dizer que no próximo episódio eles estão cá é que é que ela acabou de dizer que eles os mandaram embora e eles vão estar cá a dona mandou-os embora e eles estão cá ok entretanto os gajos estão a ver a conversa e o Duarte diz pá a polícia vai descobrir o que é que se passou eu já chamei a polícia e vou interrogar esse tal de Ricardo caralho nisto chegou o Hugo atenção algum problema mas quem é que chamou a bófia mas quem é que chamou a polícia eu aqui eu deixo uma dica se foi ele que fez isto acho que ele já declarou muito que foi ele estava tão incomodado com o facto de terem chamado a polícia se não foi ele que fez isto mas a personagem perguntou isto numa de criar coisa na cabeça de quem está a ver vamos enganar os espectadores nós ok então vamos pela lógica que é o dono de um resort tem uma miúda que quase que é raptada ou outra coisa qualquer dentro do espaço dele e fica incomodado com o facto de terem chamado a polícia e ah mano está certo faz um sentido do caralho e entretanto chega o inspector que já tinha estado a interrogar o Miguel e os gajos até ficam foda-se é o mesmo gajo ainda bem que chegou porque nós precisamos de falar de um assunto muito urgente ainda bem que chegou só que o gajo vinha por outros motivos e diz-lhe oh apareceu uma testemunha que diz que ouviu tropelar a Soraya que testemunha é esta porque assim que ouviu uma testemunha foda-se espera aí deixa ver qual é que é a testemunha vai ter de me acompanhar os gajos dizem vai ter de me acompanhar eu gostei que tipo houve uma pessoa que diz não não ele atrapalou a Soraya Rochinha e este bacana foi sozinho no carro dele está bem eu vou buscá-lo não há reforços não há um carro não há nada vai só ele que se afoda vai um gajo sozinho buscá-lo nem vai com o inspector Max nem porra nenhuma mas fica no ar quem é que foi esta nova testemunha que o acusou de atrapalhar a tia a Olivia denunciou o Miguel? o que caralho? porquê? porquê? foda-se porquê? porquê que ela disse isto? foi mesmo a Olivia que denunciou o Miguel? então se foi porque caralho é que ela fez isso com base no quê? tendo em conta que ela não viu merda nenhuma se não foi porquê que a Vosoff está a dizer esta merda? esta ideia de nós vamos enganar o público a meter uma personagem a mentir é das merdas mais estúpidas que eu já vi a Vosoff vai dizer foi a Olivia e no próximo episódio a Olivia diz não, não fui eu e eu vou perguntar então mas porquê que a Vosoff disse esta merda? ah porque pronto ou então foi a minha irmã Olivia e eu vou perguntar porquê que a Olivia fez esta merda? porquê? ela teve de escolher entre ele e o irmão mas por acaso o irmão estava a ser acusado de alguma coisa em relação ao que aconteceu ao Sareia? não, por não não estava dos roubos e o caralho tudo bem agora ser acusado de homicídio é um bocadinho mais grave é um bocadinho digo eu é um bocadinho mais grave ou a Olivia do nada fritou a pipoca e disse que se é foda e vai defendê-la até ao fim eu não sei se a Olivia é a mãe daquela família toda porque se for e isto for mentir e ela andar a comer o outro enquanto está com o Miguel e o Caraças finalmente faz sentido porque eu posso dizer que isto é tudo uma cambada de filhos da puta trabalhámos muito para esta piada equipa obrigado chegámos assim ao final do episódio desta semana para a semana voltamos com o sexto episódio ainda há bilhetes para o meu espetáculo está aí no link da descrição bem como o Merchandise e o podcast e a gente vê-se para a semana tá? então vá malta vá logo vá logo malta vá logo vá logo